Oi gente, tudo bem com vocês? Como estão? Hoje eu vou mostrar para vocês a cidade de Boitaraca. Gente, eu falo cidade, mas não é a cidade. Na verdade é um povoado quilombola que tem aqui pertinho da minha casa. Aí lá a gente tem vários amigos, né? Que a gente gosta muito e estamos indo lá e vou aproveitar para mostrar para vocês. É bem pequenininho o povoado, gente. Só tem, eu acho, não tenho bem certeza, mas é três famílias. Sendo que tem muitos parentes fora, que moram em Tuberá, que moram em Valença, que moram em Salvador. Mas ainda tem gente que mora nesse povoado. Aí tem um monte de casa fechada, que eles vêm tempo de festa, para cá também. E é isso aí. Aí estamos saindo de casa agora. Decidimos ir a pé, dar uma caminhadazinha. O Lourenço está vindo ali, uma caminhada ecológica. O Lourenço está vindo ali com o carrinho dele. Chico está aqui e a gente está indo lá. Aqui a pista, gente, é onde passam os ônibus, carros, caminhões, onde vai para a praia e tudo mais. Agora, gente, é onde passam os ônibus. Bora, Lourenço? Olha, pessoal, tá samba. Acorde aí. Bebe assim, bebe certo Gente, aqui a região é muito rica em água Gente, todo lugar que você vai aqui, você encontra água É muita água, muita água Eu mesmo tenho três tipos de água Eu tenho água salgada, eu tenho água doce da natureza E tenho água de poço artesiano Poço artesiano que a gente pagou para furar Aqui a estrada tem muita água Aqui vem meus dois bulinguinhos Bulinguinho pequeno e bulinguinho grande Floresta com a caçambinha Aqui é o ponto de ônibus Não é o que eu pego o ônibus Mas é o que tem aqui pertinho Da minha casa Que é o povo da comunidade vem para pegar um ônibus aqui O transporte para a cidade Aqui, aquela natureza Nós estamos todo o espetáculo A água Essa água aqui, gente Você encontra água doce com água salgada A água vem Aqui está descendo Está vindo da mata A água da natureza Aí quando a maré está cheia Isso aqui fica bem cheio Isso aqui fica todo cheio de água Bem cheio Porque aí a água A maré vem Você encontra com água doce E aqui fica bem cheio É a natureza, né? Aquita o vídeo até o final De nada do paus Vou mostrar aquela perna de riachos Ali Espera aí, pai A manhã A manhã Até a manhã Para a manhã A manhã A manhã A maquin A manhã A manhã Tipo olha como a água vem gente, aqui a água vem da mata, aí transborda para tudo que é lugar aqui, aqui embaixo tem uma manilha que já vai para aquele rio que eu acabei de mostrar, assiste até o final que esse vídeo é bem interessante, vocês vão ver uma fábrica de vassoura, está desativada, mas é uma fábrica de vassoura e você vai conhecer a cidade que é muito bonitinha assista até o final o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, segue lá na rede vizinha, na azulzinha também que eu posto vídeo lá todos os dias, vídeo bem interessante e se inscreve, segue, curte que todos os dias eu trago um vídeo novo para você essas flores é da natureza gente, flores da natureza, o sol aqui está brilhando lindo, 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 olha que lindo como aqui, aqui ó, rede de pescadores, natureza, rio, peixinhos, que lindo, está vendo gente, como é rico de, aqui é uma piscina natural do lado de cá também tem, do lado do outro da rua tem e aqui estamos chegando na cidade quilombola o nome dessa cidade é Boitaraca eu não sei muito explicar é é como é que fala religião é? como é que fala? como é que fala? os povos daqui como é? é, eu não sei muito explicar não mas enfim aqui é a cidade de Boitaraca aqui aqui gente é uma antiga fábrica de vassoura que era uma associação dos quilombolas mas hoje está desativada não está funcionando todos os aparelhos tem né, mas não está funcionando é vou mostrar para vocês o dendeseiro maduro ó aqui extrai dendê para fazer o azeite de dendê aqui é tão lindo gente, tão aconchegante muito bonitinho aí aqui são é tipo casa de apoio casa de apoio para quando vem os visitantes quando vem os visitantes aqui é a casa de apoio gente para quando vem os visitantes tem cama, colchão essas coisas para dormirem ó aqui ó que lindo né olha aqui é o símbolo da comunidade eu não sei explicar muito direito aqui ó casa de apoio é eu não sei explicar muito direito mas a pedido de uma seguidora que eu até esqueci o nome dela me perdoe é eu estou filmando olha é tudo muito bonitinho é tudo cheio de detalhe é tudo muito organizado eu vou filmar aqui essa frase para vocês olha coisa mais linda tem pé de jaca carregado opa isso pé de jaca carregadíssimo que lindo que é o posto de saúde esse posto vem médico vem dentista vem vem tudo é preventivo enfim vem tudo as flores aqui era a antiga lan house mas também não está funcionando essa lan house e aqui é o campo olha é o campo e os garotão bate-baba aqui ó aqui é o campo e vamos lá vou tomar aqui essa placa para vocês comunidade quilombola do boitaraca tá vendo aqui é o quiosque do amigo que eu sempre venho tomar uma cervejinha amigo gente boa o telhado é todo de piaçava olha olha que detalhe lindo tá vendo continuar filmando para vocês lá em cima lá em cima é a igreja olha tá vendo a igreja lá em cima é a igreja é aqui a santa daqui a padoeira é Nossa Senhora da Conceição que tem tudo de pé de jaca bem carregada assim aqui é a Nossa Senhora da Conceição que é a padoeira daqui dia 8 de dezembro é a festa todo ano tem muito boa festa daqui tava com o celular de mim foi amor a senhora tá feia meu Deus a coisa linda dessa tá feia ó essa escola aqui gente não tá funcionando por falta de aluno mas é muito linda tá vendo é a Cacilda é não tô filmando a senhora não é sua sobrinha é a Cacilda ela que pediu para eu filmar aqui a cidadezinha de Boitaraca ela gente é a relíquia daqui 80 e quantos anos? 86 como é o nome da senhora para ela ver o vídeo? Maria Dona Maria mãe de Gracinha Dona Marinha mãe de Gracinha tá aqui Cacilda disse que não vai aparecer no vídeo porque não tá bonita é isso só vou mostrar o cabelinho dela ó o cabelinho dela que coisa linda o cabelinho disse que não tá bonito eu vou mostrar a fonte para ela aqui gente descendo gente peraí ó aqui é o caminhão do rio da fonte olha para quem gosta de pimenta os amantes de pimenta olha peraí que eu vou mostrar uma coisa para vocês antes de eu ir para a fonte vocês estão vendo isso aqui? olha isso aqui é piaçava já pronta para vassoura aqui é que faz a vassoura a comunidade aqui por aqui é a região da piaçava tem muita piaçava por aqui então é isso vamos lá para o rio que difícil tá esse pé de abóbora que lindo né? limão gente esse é o limão boi aqui tem pimenta aqui tem limão aqui tem cacau aqui tem bananeira tem tudo aqui mais um símbolo do boi taraca Não sei se fica porquê, mas eu vou te mostrar. Chegamos na piscina do Rancaraca. E como eu vi andando, só pra fazer esse vídeo pra vocês, também vou dar um mergulho pra vocês. Ó, tem que short, viu galera? Deixa eu entrar aqui, aqui tem a escada, aqui tem a escada, a água tá quente. Um, dois, três, dois. Gente, é isso aqui, ó. Ó, que delícia. Ai, muito delicioso, essa água pra relaxar. Você é cabido aí? Que é? Fiquei ali, vado. Que é? Vem. Vem. Tira a sandália. Tira a sandália. Vem por aqui. Vem, filho. Vem. 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 Relaxar não, assim. Vem. Então vem. Vem relaxar. Dá a mão. Vem. Quer relaxar não? Vem. Que isso. Vem. Tem que tirar a roupa. A roupa é tirada. Legal, filho? Nada. É? Como é que nada? Nada. Nada, aproveita. Nada. 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 Veja e lá. Veja e lá. Veja. Veja. Veja, veja,� fileira. Veja, carreira. Está na as nao. Veja. Veja, veja. Relaxa, 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 relaxa aqui no colo de mamãe, relaxa aqui ó, fica em pé, fica em pé aí para o povo ver o cabelo, relaxar na água, fica em pé aí, em pé para eu ver, acho que não dá não né, não dá não, nunca choveu, aí tá meio fugiu, mas ainda é bem vazio Gostou, filho? Gostou? Não pode mostrar o bilinguinho, não pode mostrar o bilinguinho no bumbum, viu? Nada, nada, senão o vídeo não vai passar Gostou, mãe? Gostou, mãe? Gostou, gente, aqui tem água, felipiosa É quase igual gente, aqui, é quase igual o rio que a gente não está, não é a mesma água, mas é igual Igual o rio que o povo usa para beber essa água, viu? Não tem nada mesmo É da natureza Que delícia Gostou Olha você Tira para o bloco, seca a mão Tá Vai, mamãe Oi? Tá gelada Tá gelada? Não, nada Você tá gostando da água? Não, não, não Eu tô gelada Será que o pessoal gostou desse vídeo? Se gostou, deixa o like, gente Se inscreve que todos os dias eu trago vídeo novo E ainda vou mostrar a igreja para vocês E essas plantas, que é caríssima Na cidade grande E aqui é mato Aqui a gente já tá voltando da piscininha, gente A pedido de uma seguidora A Cacilda Assunção Eu acho que é assim Ela vai comentar se ela vê esse vídeo Assim, gente, aqui é a casa antiga De antigamente Ele já foi Aqui é o bar, gente De relíquia aqui, ó Do final do Carapicum Um amável Que já se foi E esse é o filho dele, adulto É um legalzinho, hein? Vou até aqui Essas casas, gente É bem antiga Olha É linda Eu acho linda Olha Aqui é o clube Onde tem festas Que tem festa Fim de ano Aqui na Padoeira Tudo faz festa É muito organizada essa cidade Muito lindinha Aqui pertence Tudo bom? O senhor tem vassoura pronta aí? Tem Qualquer um que o senhor tiver Olha, gente Esse senhor aqui Ele está Fabricando as vassouras Olha, tudo artesanal Aqui Esse pau ele corta na mata Não é nada de madeira proibida Aqui ele descasca Não é, seu Carlinhos? É Aí depois disso Qual é o processo que o senhor faz? Aí depois que eles caçam aqui Aí vou encabar Pode filmar, senhor? Pode Pode, tá Explica então Aí vai pra vassoura Aqui mesmo Enche as vassouras Enche Enche elas Aí depois vai botar ela pra Encabar e tudo Certo E o senhor tem algum modelo Pra mostrar aqui pro pessoal? Que esse vídeo vai pro YouTube, viu? Aí ele tem esse transporte, gente Aqui ele vende verdura Vende vassoura Olha pra isso Olha pra isso, gente Como é Tudo ensacadinha Que ele vai vender Uai Olha Olha Ele ensaca tudo, tá vendo? É muita higiene, gente Ele pinta tudinho Olha, essa daqui é pra barco E essas estão Pra barco Casa de porco Tudo serve aqui, né? É Que é dura E essas assim É pra isso Perfeita E por quanto o senhor vende cada uma dessas, seu Carlinho? Sai Pra mercado, assim Pra mercado, salve 5 reais Dessa, gente Pra mercado Sai 5 reais Porque compra em quantidade Agora se for Comprar uma só Sai um pouquinho mais caro 8 reais, né? Então tá bom Esse é o fabricante da vassoura Ele é filho daqui Da comunidade Boitaraca Que eu tô mostrando pra vocês Obrigada, viu, seu Carlinho? Claro Deus abençoe, senhor E ali é a igreja A Padoeira Nossa Senhora da Conceição É muito linda essa igreja por dentro Muito linda Enfim Aí aqui Tem uma rua Que entra Que entra Acho que é 3 ou 4 casas E Aqui também Entra Que tem um lugar chamado Abacaxi Aí tem Beira de Mangue Também Tem um monte de pé de piaçava É muito lindo Só que eu não vou lá agora Mas é isso É a cidade de Boitaraca Beijo pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Que eu faço o vídeo Com todo carinho pra vocês Beijo Ficam com Deus